Volta e meia a gente fala sobre shorts e desafio pra conseguir criar uma estratégia que realmente faça sentido. Nem todos os canais, nem todos os conteúdos conseguem enxergar ali oportunidades boas nos vídeos curtos dentro do YouTube. Mas tem uma novidade que o YouTube lançou que pode ajudar muito a gente a conectar essa audiência que descobre o nosso canal através de uns shorts a consumir mais vídeos e conteúdos longos nossos. Oi, oi, eu sou o Lucas Amarildo, fundador da Puzzle, e tô aqui toda semana compartilhando estratégias e dicas de YouTube pra você extrair os melhores resultados com os seus vídeos aqui dentro. A gente sabe que o YouTube tem um potencial enorme de criar uma comunidade, conquistar uma audiência, mas nem sempre esse caminho é fácil. Conhecendo algumas oportunidades, algumas estratégias, a gente torna esse processo mais fácil e mais prazeroso também. Desde que os shorts entraram no YouTube, existe uma polêmica muito grande. Se eles realmente vão continuar fazendo sucesso, se realmente faz sentido eu investir na criação de vídeos curtos. Porque na prática, a lógica dos shorts é um pouco diferente dos vídeos curtos em outras redes sociais. Quando a gente vai pro Instagram e o TikTok, é muito comum a gente ver as pessoas comentando que o alcance foi muito bom, a entrega daqueles conteúdos foi melhor, o engajamento melhorou. Mas dentro do YouTube, quando a gente começa a testar os vídeos curtos, nem sempre os resultados são os mesmos. E aí vem a tal da frustração. Tá, mas será que faz sentido mesmo eu investir tempo editando vídeo, criando vídeo, compartilhando vídeos curtos numa plataforma que não tá me dando tanto retorno assim? Bom, minha opinião sincera é que os shorts ainda são um certo enigma. E a gente precisa muito entender a realidade do canal que a gente tá lidando pra saber como que a gente pode aproveitar melhor a oportunidade dos vídeos curtos. A lógica dos vídeos curtos como os shorts resume muito a um roteiro bem escrito, a como a gente consegue prender a atenção daquele espectador nos primeiros segundos de vídeo, a mensagem que a gente consegue transferir pra um formato desses que é tão particular. E nem todos os canais, nem todos os conteúdos conseguem aproveitar tão bem essa oportunidade. Um outro desafio muito grande também é fazer com que aquela pessoa que assistiu a um vídeo curto nosso acesse o nosso canal, assista a outros vídeos em formatos longos e engaje realmente com aquilo que a gente tem pra oferecer. Então o que acontecia até então é que as pessoas podiam colocar, por exemplo, links na descrição desses shorts. Links que levassem pro canal do YouTube delas ou links levando pra vídeos longos relacionados ao tema daquele vídeo curto que aquele espectador tava assistindo. Mas no final de agosto de 2023, o YouTube desativou a função de links na descrição de shorts. Então se você acessar uma descrição de shorts com link, vai perceber que aquele link não é mais clicável. Ele deixou de funcionar e as pessoas não conseguem mais ser redirecionadas para outro lugar. Ou seja, ficou mais difícil a gente conseguir fazer esse caminho das pessoas acessarem nosso canal e assistirem a mais conteúdos. Mas o lado bom dessa história é que o YouTube trouxe uma nova função, um novo recurso que permite com que as pessoas acessem outro conteúdo a partir de um vídeo curto. Essa ferramenta que foi introduzida pelo YouTube em setembro de 2023 permite adicionar um outro conteúdo do canal a um vídeo curto específico. Então quando a gente vai publicar um shorts, vai aparecer pra gente a opção de adicionar um vídeo relacionado. E esse vídeo pode ser um vídeo longo, uma transmissão ao vivo, enfim, um outro conteúdo do seu canal que preferencialmente tenha sentido com aquele vídeo curto que você está compartilhando. E aí quando alguém for assistir a esses shorts, no feed de shorts, lá no dispositivo móvel, vai aparecer esse botãozinho aqui, o play e o nome do vídeo que você adicionou como vídeo relacionado. E esse botão é clicável. Quando alguém clica, é redirecionado pra esse outro conteúdo que você adicionou. Ou seja, pode ser uma ótima opção pra incentivar as pessoas a acessarem o seu canal, o seu outro vídeo, a sua transmissão, enfim, esse outro conteúdo que você adicionou. E fazer com que essas pessoas que te descobriram através do feed de shorts se relacionem mais com você. Passem a conhecer melhor o seu conteúdo, o seu canal, se inscrevam pra acompanhar as suas publicações. Você inclusive pode fazer uma chamada pra que essas pessoas cliquem nesse link, nesse botão, e acessem esse outro conteúdo. Inclusive, você pode direcionar essa pessoa para um outro shorts do seu canal. Então, se você tem uma série de shorts que contam uma história, você pode fazer essa lincagem, né? Cada shorts direcionando para um outro short, que é o complemento dessa publicação que você fez. Conta aqui pra mim se você já publica shorts e como tem sido o desempenho dos seus vídeos curtos. Será que tem funcionado pra você publicar vídeos nesse formato? Tô curioso pra saber. E se inscreva no canal pra continuar acompanhando as novidades sobre o YouTube e dicas pra fazer o seu trabalho ser mais estratégico e te trazer mais resultados. Te vejo no próximo vídeo.